Uma mulher de 25 anos é vítima de tentativa de assalto em pedras de fogo. Os bandidos invadiram a casa dela e atiraram várias vezes. Jonas Batista conta pra gente os detalhes. Atenção. Pouco depois das 11 horas da noite, deu entrada aqui no Hospital de Emergência e Trauma uma mulher que foi socorrida por uma equipe do SAMU vinda de pedras de fogo. Na verdade, ela foi vítima de uma tentativa de assalto na zona rural do município. Pelo que foi apurado, parece que ela estava em casa. Quando uma pessoa chegou, anunciou o assalto e ela acabou sendo baleada. Vocês fizeram um socorro. Ela foi identificada? Foi sim. O nome da vítima é Ana Paula da Silva, 25 anos de idade. Na verdade, a gente viu que deu uma transferência. Não pegamos ela no local, pois ela foi socorrida por terceiros. Segundo ela, o tio, que levou ela até o Hospital de Pedras de Fogo e lá fomos acionados pra trazer ela pra cá. O que é que ela contou do que tinha sido esse assalto? Segundo ela, como ela está consciente e orientada, ela falou que chegaram na residência dela, na zona rural da cidade e fizeram uma tentativa de assalto. Atingindo a mesma com arma de fogo, por várias perfurações. E ao chegar lá no local, na transferência do hospital, trouxemos com a médica do plantão da cidade. Tá aí a informação da enfermeira do SAMU, da equipe do SAMU, que veio lá de Pedras de Fogo, trazendo Ana Paula, que foi vítima dessa tentativa de assalto. Tchau. Tchau.